Viva o melhor dessa vida. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 10 e versículo 10. Nosso adversário concentre seus esforços para fazer o mal. No entanto, Jesus veio ao mundo para que tenhamos vida. Algumas versões da Bíblia traduzem a parte final deste versículo por vida abundante. Sabemos que a vida tem suas dificuldades, privações, provações e batalhas espirituais. Mas, com certeza, teremos em Jesus Cristo muito mais alegria, vitórias e bênção. Então, meu amigo e minha vida, o que faz com que algumas pessoas passem simplesmente pela vida e não consigam tirar o melhor proveito de seus dias, parecem lutar constantemente, sempre tomadas de preocupações e não conseguindo mudar sua situação, enquanto outras conseguem tirar proveito de seus dias. Antes, observar a nossa volta já basta para descobrir que poucas pessoas tiram proveito da vida. Obviamente, a vida não é fácil e existem muitas desigualdades sociais. É uma realidade no Brasil, na verdade. Entretanto, não é correto acreditar que as condições externas tenham o poder de determinar a satisfação plena em nossa vida. Muitas pessoas foram capazes de superar a si mesmas, superar as circunstâncias desfavoráveis para construir uma vida significativa, mas como conseguiram o que fizeram? Existem chaves? A realidade é, se nós confiarmos em Jesus e colocarmos Ele no centro de nossas vidas, sem dúvidas, teremos uma vida abundante. Então, meu amigo e minha amiga, Jesus fez tudo por nós e nós devemos fazer a nossa parte nesse processo. Devemos viver uma vida abundante, valorizando as pequenas coisas que Deus nos dá, contando sempre com o poder e a presença de Jesus em nossas vidas. Que Deus te abençoe no seu dia de hoje e muito obrigado por existir.